Fala, torcida do Fogão! Fala, galera! Bom dia para todo mundo! Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Anderson Mota. Vamos falar do Botafogo de futebol e regatas. Cara, semana decisiva, sim. Digo para vocês que é uma das semanas mais importantes do ano para o Botafogo. Por quê? Porque entrar na fase de grupos da Libertadores na América influencia no planejamento do Botafogo. Perfeito? Então é a semana mais importante do ano para o Botafogo. É o jogo do ano para o Botafogo em março. Como é que iremos para esse jogo? Como é que está a preparação para esse jogo? O clima, a torcida, ansiosos. Vamos falar de dois meninos? Sapata, 20 anos. E Arlen, 18. Os meninos que brilharam ontem na Taça Rio. Nós vamos falar isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. Meus amigos, muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho. Se inscrevam no canal, me ajudem a chegarmos agora aos 52 mil inscritos. Deixa o teu like, deixa o teu joinha. Através do teu like que mais botafoguenses conhecem aqui o conteúdo do canal do Anderson Mota. Galera, vamos falar primeiro dos meninos. E Arlen, 18 anos, carioca, veio do Olaria, há três anos atrás para o Botafogo. Um menino que joga na ponta, é veloz, é insinuante e é um garoto que está começando profissionalmente. Jogou dois jogos. Mas se você somar, não tem 45 minutos em campo. Enquanto o Fluminense ele apareceu, numa situação inusitada, né? Fazendo aquela cera, colocaram ele para dentro do campo, retiraram ele do campo. Mas o menino tem uma multa de 160 milhões de reais. E entrou ontem no segundo tempo, entrou botando fogo no jogo e fez um belíssimo gol. Um drible sem tocar a bola. Ele desconcertou o seu marcador, deu um tapa na bola e chutou com o pé esquerdo. Um golaço que, lógico, ele nunca mais vai esquecer. É o primeiro gol dele como profissional no Botafogo. É um menino que, até pouco tempo, estava no sub-17. Era destaque. E pulou uma etapa. E já está no time profissional. Será, Anderson, que com todos os jogadores à disposição, teremos uma vaguinha para o Arlen? Para o Arlen? Cara, não sei. A briga é boa. A briga é boa. Mas, com certeza, no próximo domingo, de novo, quando o São Paulo e o Corrêa, ele terá mais uma oportunidade para mostrar serviço. É um menino bom, jovem, rápido, veloz. Gosta de partir para dentro, meu irmão. Tem futuro no Botafogo. Já o Sapata, 20 anos. Ele veio do Taba, Taba, Taba. Ih, rapaz, espera aí. Vamos chegar lá. Ele veio do Taubaté. Consegui. Taubaté. Ele jogou uma copinha pelo Taubaté contra o Botafogo. Se destacou e o Botafogo contratou. Ele está no Botafogo há dois anos já. Há dois, não, três. E ele foi destaque. Não desse ano, do ano passado, da copinha pelo Botafogo. Botafogo é um ponta-direita barra meia. Ele joga tanto na ponta-direita como joga centralizado. E é um jovem jogador que vem chamando a atenção dos torcedores desde janeiro do ano passado. Tanto que a torcida do Botafogo queria que subissem ele logo. Mas o Botafogo teve a certa tranquilidade. A mesma tranquilidade que nós não tivemos com vários outros jogadores. Tivemos com o Sapata. E ele entra nos acréscimos e faz um gol. Um bonito gol. Um gol de tranquilidade. É um garoto também que vai ter mais oportunidades no próximo final de semana. Acredito que a Taça Rio iremos jogar com essa garotada. E é bom ter uma garotada para quando o Botafogo precisar. Eu lembro a todos vocês. A temporada é longa. O Botafogo vai ser um dos times que mais jogos teremos. Precisaremos rodar o elenco. Precisaremos ter banco. Precisaremos que todos estejam em ritmo de jogo e motivados. O garoto David também entrou bem na esquerda. O Cauã, um bom zagueiro. O Botafogo vai ganhando algumas peças interessantes. A garotada vai mostrando serviço. Mas é aquilo, irmão de camisa. Calma. Paciência. Eles estão ainda aprendendo a jogar no profissional. Profissional é uma coisa, base é outra. Vamos dar sempre moral. Por falar em moral, quarta-feira é o jogo do ano. O Botafogo indo para a fase de grupos na Libertadores representa muita coisa. Tanto financeiramente como de planejamento, contratações e etc. É um jogo muito importante. A torcida do Botafogo entendeu isso. Esgotamos o nosso setor visitante. Mas será um jogo complicadíssimo. O Bragantino também ontem jogou com as suas reservas. Para o Bragantino também é importante estar na fase de grupos. Nem o Botafogo, nem o Bragantino, nem um dos dois querem jogar a Sul-Americana. Queremos jogar a Libertadores. E falo para vocês, indo para a Libertadores, entramos como um dos favoritos. Porque o investimento vai ser ainda mais alto. Teremos um time ainda mais forte. E o John Texel está disposto a fazer um Botafogo campeão esse ano. Então galera, pensamento positivo. Acima de tudo. Vamos dar moral para esse time. Vamos aplaudir. Vamos incentivá-los. Chegou o momento. O momento do Botafogo voltar para a Libertadores e pela primeira vez disputar uma Libertadores como um dos protagonistas dela. O Botafogo precisa ser protagonista nas competições que disputa. Não temos mais que ficar disputando brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores para saber se o Botafogo conseguirá fazer uma boa campanha. Não, vamos lá. O nosso objetivo é chegar nas quartas de finais da Copa do Brasil. O nosso objetivo é ficar entre os sete, oito, seis primeiros do brasileiro. É chegar nas quartas de finais de Libertadores, não. O nosso objetivo é ser campeão brasileiro. O nosso objetivo é ser campeão da Copa do Brasil. O nosso objetivo é ser campeão da Libertadores. Porque o investimento que o Botafogo fez é para isso. O Botafogo foi o segundo time que mais gastou na janela de transferências. Ficando apenas atrás do Flamengo, que contratou o Léo Ortiz agora e passou a gente. Éramos o primeiro. E, se tudo der certo, a segunda janela será também pouposa. Esse é o novo Botafogo. Por isso que eu falo. Vamos apoiar, vamos incentivar. Chegou o nosso momento. Perfeito, galera? Meus irmãos de camisa, semana decisiva, semana tensa. Mas, se Deus quiser, será uma semana abençoada por Deus. Perfeito, galera? Antes de sair, deixe o teu like, deixe a tua inscrição. Vídeo à tarde e a nossa live raiz às 19 horas. Meus irmãos de camisa, grande abraço. Saudações ao Vinegras e, ó, fui! Aquele abraço, galera!